Crer para ser cheio Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje Quero convidar você que ainda não é inscrito em nossos canais A fazer isto, a se inscrever e a participar conosco diariamente destes devocionais Estamos colocando nas plataformas do Youtube, do Facebook e do Instagram E aguardamos você ali para juntos divulgarmos e propagarmos Juntamente com outros tantos ministros ao redor desta nação Esta grandiosa mensagem de Deus para este dia Pois bem, nós vamos hoje olhar São João 14, versículo 12 A Bíblia diz assim Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai Agora, note que para você chegar ao ponto de produzir o que Cristo produziu Você precisa ter Ele dentro de você E o irmão Brana falou um pouco sobre este enchimento Sobre esta necessidade aqui que temos de crer na Palavra de Deus Como ela é E quando você vai crendo na Palavra, você vai se enchendo dela Então, na mensagem Torre de Babel, pregada no dia 28 de janeiro de 1958 Parágrafo 77, ele diz Mas vê você como é no mundo, assim também é na igreja Eles estão tentando construir algo Temos no mundo todo o sistema se formando Organizações, grandes nações Todas procurando unir-se sobre um ideal Sobre uma base Cada um defendendo o ponto Cada um defendendo uma ideia E isto também é na igreja Muitas ideias para conduzir o Evangelho Então, cada um vai acrescentando os seus pensamentos Ao verdadeiro Evangelho de Deus E vai se criando uma enorme coxa De retalhos, de ideias, de pensamentos, de visões De entendimentos, de interpretações E isto vai levar sempre a uma ruína Eles estão tentando construir algo E Deus não precisa da sua ajuda Para construir o seu reino Ele não precisa da sua ajuda No sentido de que você possa acrescentar algo a mais no Evangelho dele Ora, não há uma ideia sua Que possa melhorar aquilo que Deus já tem estabelecido Já tem feito E venha operando Não há nada que você faça que vá mudar isso Mas note bem uma coisa, meu irmão Ele diz Eles estão tentando construir algo E Deus não precisa da sua ajuda para construir o seu reino Deus simplesmente deseja que você pregue a palavra Ele fará a edificação Ele A obra é dele O trabalho é dele A direção é dele O que cabe a nós fazer é crer Dizer, Senhor, eis-me aqui Estou aqui pronto, Senhor Para o teu servir Estou aqui pronto para fazer o que lhe abraça, Senhor Pois tu és a minha propriedade Eu sou a sua propriedade O Senhor é o que governa sobre mim Eu estou aqui Quando nós conseguimos chegar neste ponto Então vemos que algo vem nos enchendo Uma satisfação, uma gratidão Sabe? O regozijo lá dentro Que faz você viver pela causa do Senhor Sem dificuldades Então ele diz Deus simplesmente deseja Que você pregue a palavra Ele fará a edificação Ele quer que você anuncie o Evangelho O resultado Além, depois deste anúncio que você fez O efeito da mensagem dentro daqueles corações É ele quem dosará isso É ele quem edificará isso Ele é o arquiteto, o Irmão Brana diz Ele tem os projetos colocados aqui Agora, a sua execução é pegar esta palavra Anunciar esta palavra Aos demais aí na cidade onde você está Pegar aí estes folhetos Pegar aí estas mensagens que o seu pastor prega Leve isto adiante Anuncie o reino de Deus Está bem, o que faremos então? Deus te fez um lugar para se esvaziar das coisas do mundo A natureza coloca um espírito ali Que te faz amar as coisas do mundo E você sabe que você está errado quando você faz aquilo Quando você ama o mundo Esquece do sobrenatural Esquece da palavra de Deus Seja você um membro de igreja Você às vezes pode ser tão religioso quanto possa ser Simplesmente, às vezes, simplesmente Tão cheio do diabo com aquilo Está dentro da igreja Está ouvindo da palavra Está lendo a palavra Mas, infelizmente, há um espírito terrível ali dentro ainda E ele está cheio daquele tipo de diabo Daquele tipo de espírito Então, nada para ele está dando certo Nada para ele gera alegria Olha, o diabo não está aqui para te trazer alegrias Ele está aqui para te trazer sofrimentos Por isso, o comportamento do outro gera sofrimento em você A alegria do outro te perturba A felicidade do outro te perturba Porque o que está dentro de você não quer ver as pessoas crescendo Não quer ver as pessoas indo bem Elas querem sempre que você esteja lá embaixo Junto delas, no mesmo nível sofrido em que elas se encontram Este é o diabo Ele toma as pessoas e os leva às piores condições possíveis E as mantém ali Ora, Deus quer esvaziar de você o pecado E levar você a um outro nível A uma condição muito mais alta Agora, se você duvida da palavra de Deus Que cada palavra dela seja a verdade Isto já é o diabo lhe dizendo aquilo Isto já é o diabo em você te causando Todo esse transtorno Ora, o pastor falou aquilo Mas aquilo deve ser assim Aquilo não é bem assim Aquilo é daquele jeito E ele está lendo a Bíblia Ele está lendo as mensagens Mas ainda assim Há uma dúvida ali Quem é que causa esta dúvida? Quem é que gera estas incertezas? Me diga Será que o próprio Deus Quando você lesse a sua palavra Você acha que ele traria dúvidas ao teu coração? Ora, isso está o diabo ali sussurrando para você Ora, não é bem assim Ora, não é desse jeito Sabe, se eu fosse assim Faria diferente Isto é a voz do diabo operando Mas há uma voz sobrenatural Há uma voz celestial Que fala comigo e com você Através da palavra de Deus E quando você se enche disso Nosso objetivo hoje deve ter Deve ser este Ter fé E crer Para ser cheio Crer que a palavra é a verdade Para que esta palavra venha nos preencher Porque uma vez que eu estiver Com o meu coração Com a minha alma alimentada da palavra Não sobrará tempo Para uma sobremesa com o diabo Não sobrará tempo Para sentar em rodas Descarnecedores Comer daquela sujeira Que as pessoas O mundo hoje está vendendo Cada canto da nação E do mundo hoje É murmuração O tempo todo É reclamação de governo De crises Disso Daquilo É só isso O diabo os aprisionou Ao mesmo tipo de conversa E de diálogo O tempo todo Mas Cristo está dando a você Creio aqui Desta maneira humilde Um despertar diferente Todos os dias Um amanhecer diferente Uma porção da palavra Diferente para você Então ele diz Ora, certamente é isto Cada palavra Que vem ali dela Seja a verdade O diabo Vai ali introduzindo Suas dúvidas Eu sei que isto é rude Mas é tempo Para voltar a se falar Algumas verdades Sabe? Deixar de levar as coisas Com luvas de borracha Ah, porque as pessoas Ficam muito sentidas Elas não ficam sentidas Não é esse o ponto, não Nós estamos acostumando A se tornar moles A olhar para a Bíblia E a pensar Que nós podemos fazer Com ela o que nós queremos Nós começamos a olhar Para o Evangelho E pensar Bom, eu tenho que ir Numa igreja Onde palavras boas Sejam ditas para mim Não quero ser corrigido Não quero que a palavra A pregação daquele irmão Ou daquele outro Daquele pastor Ou daquele outro Seja uma palavra dura Não, não, não Eu quero que seja algo Que diga para mim Que tudo está bem Que eu estou ótimo Mesmo que esteja vivendo Em pecados Em condenações Em dificuldades Esta é a sociedade de hoje Eles querem o Evangelho Nesse ponto Agora, é hora de pregarmos O Evangelho Da maneira que ele está escrito Porque só assim Haverá um enchimento Só através da verdade Haverá um enchimento Eu sempre senti pena Ele diz assim Daqueles franguinhos Nascidos lá na chocadeira Ele citou este exemplo O rude até aqui Natural Mas ele mostrou isso Olha, eu tenho dó deles Porque quando eles crescem Até um certo ponto Se eles tiverem inteligência Para aquilo Eles não saberão Nem quem é seus pais Nasceu ali De algo tão frio Tão estranho Um mecanismo humano Uma intervenção Além daquela causa divina Ora, que tristeza Aquilo não sabe a origem Não tem uma história Não tem uma experiência real E isso me traz à mente Muitos Irmão Branco Dizendo isso Isso me traz à mente Muitos pregadores hoje Que aprenderam Cresceram Sabe De algo Que não está enchendo a eles É as muitas letras apenas É a muita sabedoria apenas Não há um enchimento Do Espírito Santo ali dentro Então é sempre algo vazio É sempre algo Clama, clama Mas não há uma resposta Para aquilo Mas quando você é realmente Nascido sobre as asas De sua graça De seu poder Você concordará Com cada palavra Que ele diz Que é verdade E quando Deus move Do sobrenatural O seu coração Estará faminto por isso Você desejará isto Dentro de você O que está dentro de você É algo real O que está sendo colocado Dentro de você O material que está enchendo você Ora, não é qualquer material É o puro e doce Evangelho de Jesus Cristo Talvez alguém dirá Que isto é demônios Que isto é telepatia Que as pessoas estão fazendo isto E aquilo por possessões erradas Que ir para a igreja Perca de tempo Todas aquelas coisas Que fizeram desde os dias de Jesus Fizeram com cada apóstolo Com cada discípulo Ora, irmão Não pense você Que será diferente hoje Mas deixa eu dizer uma coisa Para você Enquanto muitos estão descrendo Enquanto alguns estão dizendo A minha igreja não ensina assim Você dirá assim Seja Deus louvado para sempre Oh, pois você estará cheio Um homem cheio do Espírito Santo Não sobra tempo para ele murmurar Não sobra forças Não há ali nada Nenhum gatilho Que o leve a blasfemar A reclamar Do que Deus tem dado a ele Ele está contente Com a porção que lhe coube Ele está satisfeito Ele agradece a Deus diariamente Eu creio Que você está aqui também Nesta hora Como um homem assim Que está agradecido a Deus Pelas coisas que Deus Vem fazendo na sua vida Eu posso dizer Posso levantar as mãos ao céu E dizer Senhor Muito obrigado Eu sou um homem agradecido Pelas muitas bênçãos E maravilhas Que o Senhor Vem produzindo em minha vida Pelos caminhos Que o Senhor Vem abrindo Diante de mim Senhor Muito obrigado Por tudo isso Vamos orar Meus irmãos Nosso amado E eterno Deus Nós queremos esta fé Que preenche Senhor Não é apenas Uma fé vazia Em homens Em sistemas Em placas de igreja Mas queremos Uma fé Que preencha Que estabeleça Realmente algo Verdadeiro Em nossas vidas Algo cheio Algo completo Não queremos Nada vazio Nenhuma experiência Vazia Mas uma experiência Realmente Com o Teu Espírito Santo Pai Este é o meu desejo Esta é a minha oração Cuide Senhor Desses que Acompanham a este vídeo A este áudio Neste instante Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém 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 Obrigado.